Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 17 a 24 Naquele tempo os setenta e dois voltaram muito contentes dizendo Senhor até os demônios nos obedecem por causa do teu nome Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões E sobre toda a força do inimigo E nada vos poderá fazer mal Contudo não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim Pai porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo E não puderam ouvir Impressiona-me muito a expressão do Evangelho Jesus exultou no Espírito Santo Sentimentos humanos, bonitos Quando alguém exulta, manifesta toda a alegria do seu coração A felicidade de Jesus é que a boa nova é anunciada E chega aos mais pobres, aos mais simples Ele não quer os seus discípulos Daquele tempo e de hoje, orgulhosos Como a dizer, nós temos poderes de fazer isso, aquilo Todas essas coisas podem acontecer Mas a razão profunda da alegria Se encontra No fato de que a boa notícia Chega a todos Isto faz com que nós exultemos Faz com que sintamos Uma alegria imensa Indescritível A alegria de Jesus seja também A nossa Palavra de vida eterna A keeping Abalwi A bagulça A bagulça